Música O frágil e estúpido pra falar Eu vou O gosto de ser pra não perceber Quero poder implicar Quanto Mando qualquer coisa pra me entender Me arrisco nessa vida Só pra ver você Toda a nossa É que eu sou fraco Faz o vídeo, sai o fogo Só para pra Minha mãe não dorme Já vai fazer um mês Tenho levado uma vida Imploral Minha cabeça é a minha Minha prisão Deixei pra Mas eu ainda Tô na rua Vendo a louvar Eu arranjo Música 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 Música